O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estimados amigos, amigos, estamos na festa de São Paulo, a conversão de Paulo. São Paulo se converte, eis a grande coluna da igreja. E vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Diz-se Jesus, Ide pelo mundo inteiro e anunciei a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. As últimas recomendações de Jesus, antes de subir ao céu, pedem para levar o Evangelho a todas as pessoas, pois é critério de salvação e não de condenação. Urge evangelizar todo mundo. É a missão de todo batizado. Este é o desejo do ressuscitado, que agora se ausenta de forma física, mas age na história através de seus discípulos, que farão o que ele fez em sua missão terrestre. Assim, os anunciadores do Evangelho farão os sinais que Jesus fez. Evangelizar não é apenas anunciar a palavra, mas é dar testemunho da adesão dos sentimentos, das mudanças, daquilo que é, sobretudo, o acolhimento dos diferentes. Os sinais que acompanharão não são gestos extraordinários, mas apenas símbolos da ação de quem anuncia o Evangelho. Expulsar demônios é lutar contra o mal. Falar novas línguas é a linguagem do amor que supera as divisões. Ficar imunes ao veneno é não se aí contaminar com ideologias que fazem a cabeça. Impor as mãos é comprometer-se com os doentes e sofredores. Unidos em prece, rezemos pelos que necessitam de ajuda e consolo. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, Conforto aos que choram, Cura aos doentes, Paz aos moribundos, Força aos que trabalham na saúde, Sabedoria aos governantes, E coragem para chegarmos amorosamente a todos, Glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, Vos conceda paz, saúde, harmonia e tudo bem, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.